Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes Irmãos amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus para o nosso ensino nesta manhã lendo o texto de Apocalipse capítulo 17 Apocalipse capítulo 17 pode tirar um pouquinho só filho, está dando reverberação aqui no retorno Apocalipse 17 versos 1 a 18 está escrito o seguinte veio dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo dizendo vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate besta repleta de nomes de blasfêmia com sete cabeças e dez chifres achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata adornada de ouro adornada de pedras preciosas e de pérolas tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição na sua fronte achava-se escrito um nome um mistério Babilônia a grande a mãe das meretrizes e das abominações da terra então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus e quando a vi admirei-me com grande espanto o anjo porém me disse por que te admiraste dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as sete cabeças e os dez chifres e que leva a mulher a besta que viste era e não é está para emergir do abismo e caminha para a destruição e aqueles que habitam sobre a terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo se admirarão vendo a besta que era e não é mas aparecerá aqui está o sentido quem tem sabedoria as sete cabeças são sete montes nos quais a mulher está sentada são também sete reis dos quais caíram cinco um existe e o outro ainda não chegou e quando chegar tem de durar pouco e a besta que era e não é também é ele o oitavo rei e procede dos sete e caminha para a destruição os dez chifres que viste são dez reis os quais ainda não receberam reino mas recebem autoridade como reis com a besta durante uma hora tem estes um só pensamento e oferecem a besta o poder e a autoridade que possuem pelejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá pois é o senhor dos senhores e o rei dos reis vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele falou-me ainda as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos multidões nações e línguas os dez chifres que viste e a besta esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada e lhe comerão as carnes e a consumirão ao fogo porque em seu coração incutiu Deus que realize o seu pensamento o executem a uma e deem a besta o reino que possuem até que se compram as palavras de Deus a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra meus amados irmãos eu gostaria de hoje pensar com vocês sobre o tema a queda da grande meretriz a queda da grande meretriz o livro de apocalipse não é um livro fácil de interpretar é por isso que há muitas vertentes hermenêuticas para abordarem este livro das muitas que existem penso que a mais adequada mais simples mais coerente de todas é aquela que nós chamamos de paralelismo progressivo o livro de apocalipse não é um livro que você comece do ponto zero ao ponto dez em escala ascendente do ponto de vista cronológico mas são quadros paralelos que apresentam as mesmas verdades com ênfases talvez em detalhes um pouco diferentes mas a verdade central é repetida é repetida e é repetida e a verdade central é a segunda vinda de Cristo para o grande dia do juízo a condenação dos ímpios e a glorificação dos justos então nós poderíamos olhar esse livro da seguinte maneira os capítulos um a três os sete candeeiros as sete igrejas os capítulos quatro a sete são os sete selos a perseguição do mundo da igreja os capítulos oito a onze a terceira sessão paralela são as sete trombetas o juízo parcial de Deus ao mundo que persegue a igreja a quarta sessão capítulos doze treze e quatorze o levantamento do quarteto do mal quais sejam o anticristo aliás primeiro o dragão no capítulo doze segundo o anticristo a besta que surge do mar terceiro o falso profeta a besta que surge da terra quarto a grande Babilônia que é na verdade o sistema religioso o sistema econômico e o sistema político corrompido para a ação do mal do engano da opressão depois vem a quinta sessão capítulos quinze e dezesseis são as sete taças da ira de Deus o juízo consumado de Deus a sexta sessão são os capítulos dezessete dezoito e dezenove que a queda desse quarteto do mal em ordem inversa capítulo dezessete a queda da grande meretriz sistema religioso capítulo dezoito a queda da grande Babilônia sistema econômico e político e finalmente você vai encontrar no capítulo vinte a cena mais eloquente da vitória de Cristo sobre o anticristo falso profeta na sua gloriosa vinda e a última sessão capítulos vinte a vinte e dois você vê o reinado das almas no céu você vê a cena do juízo final e você vê então novos céus e nova terra dos quais habita a justiça o texto que nós lemos trata portanto desta sessão que nós chamamos da sexta sessão que é a queda dos inimigos em ordem inversa e apresenta no final dela uma cena claríssima no capítulo dezenove sobre a segunda vinda de Cristo se vocês perceberam uma ênfase maior é dada por João porque dedica dois capítulos a isso dezessete e dezoito a queda da grande meretriz que também é a grande babilônia que representava na época todo o poderio de Roma a igreja estava sendo massacrada todos os apóstolos estavam já martirizados todos exceto João que estava banido nesta ilha vulcânica uma espécie de colônia penal que era a ilha de Pátimos e aqui se vocês perceberem o juízo está vindo sobre os cinco inimigos que se levantam contra a igreja primeiro dragão segundo anticristo terceiro falso profeta quarto a grande meretriz ou a grande babilônia quinto os ímpios cujos nomes não estão escritos no livro da vida do cordeiro agora queridos eu gostaria então de me dedicar de me dedicar ao capítulo 17 o capítulo 17 traz três verdades essenciais primeiro a descrição da grande da grande meretriz segundo a descrição da besta ou do anticristo terceiro a vitória retumbante de Cristo e da sua igreja é sobre essas três verdades que eu gostaria de convidar vocês para examinarmos todos com a bíblia aberta no texto apocalipse 17 comigo primeiramente vamos ver a descrição da grande meretriz versículo 1 veio um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo dizendo vem mostrar-te o julgamento da grande meretriz se acha sentada sobre muitas águas chama a atenção de vocês que o livro de apocalipse apresenta esse contraste esse contraste da ruína da falsa igreja que é a grande meretriz e o triunfo da verdadeira igreja se você comparar por gentileza o 17.1 e eu chamo a sua atenção para isso com o 21.9 ele está sendo chamado para ver lá no 21.9 o seguinte vem mostrar-te aí a noiva a esposa do cordeiro na mesma cena onde a a falsa igreja está entrando em juízo de condenação a verdadeira igreja está sendo glorificada então o que está acontecendo aqui o diabo sempre quis imitar a Deus porque Deus é uma trindade pai filho espírito santo o diabo vai tentar fazer isso através do dragão do anticristo do falso profeta como o cordeiro tem uma noiva a igreja ele vai tentar imitar isso tendo uma relação promíscua com a grande meretriz a falsa igreja então note comigo que no capítulo 17 quando ele diz vem mostrar-te ei o julgamento da grande meretriz no capítulo 18 versículo 2 está escrito caiu caiu a grande Babilônia assim como no livro de apocalipse a igreja é a noiva e a nova Jerusalém é uma noiva e é uma cidade também a falsa igreja é meretriz e é Babilônia as imagens estão superpostas segunda coisa que eu chamo atenção a grande meretriz é conhecida pela sua influência mundial olha o verso primeiro comigo ainda ela está assentada sobre muitas águas e o que significa isso o próprio capítulo 17 explica no verso 15 falou-me ainda as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos multidões nações e línguas o que significa isso que a influência da falsa igreja é universal é mundial é mundial ou seja igreja a falsa igreja não é propriamente uma instituição é qualquer sistema religioso e no capítulo 18 qualquer sistema político e religioso que se oponha ao reino de Deus e que está contra Cristo e a verdadeira igreja terceiro a grande meretriz é conhecida pela sua riqueza olha comigo verso 4 achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas aqui está meus irmãos a ideia de que a falsa igreja falsa sistema religioso tem nas suas mãos também o poder econômico tem também o favor dos reis tem também o apoio daqueles que tem o controle o domínio das nações a falsa fé a falsa crença a falsa teologia os falsos mestres os falsos apóstolos as falsas igrejas elas são patrocinadas por todo esse sistema corrompido para se oporem a Deus ao reino de Deus e a igreja de Cristo então a falsa igreja a grande meretriz ela é atraente pelos seus ornamentos pela sua riqueza pelas suas joias pelos seus aparatos mas ao mesmo tempo ela é repulsiva porque você percebe no verso 4 que ela tem na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição ela tem beleza e expressão máxima de riqueza mas ao mesmo tempo ela está podre por dentro corrompida por dentro quarto lugar a grande meretriz é conhecida por sua sedução veja comigo o verso 2 por favor com quem se prostituíram os reis a terra e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra no verso 4 já temos lido está escrito que ela tem na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e no versículo 5 está escrito na sua fronte achava-se escrito um nome um mistério Babilônia a grande a mãe das meretrizes e das abominações da terra em outras palavras irmãos o que João está descrevendo é esta relação promíscua entre o poder econômico político e o religioso para enganar para seduzir para levar as pessoas a vida de imoralidade de devassidão este é o cenário que João está pintando lá no primeiro século que cruza os séculos e que é tão patente e evidente nos nossos dias então o que você percebe é que as falsas doutrinas desde o liberalismo desde o sincretismo desde o misticismo todos os desvios da verdade vão sendo aninhadas nessa falsa igreja vão sendo acolhidas por essa falsa igreja e ao mesmo tempo ela tem força ela tem poder econômico ela tem influência política ela está completamente associada com todo esse sistema que se opõe ao reino de Deus quinto lugar a grande meretriz também é conhecida pela sua violência olha o verso 6 comigo então via a mulher embriagada preste atenção aqui não é com vinho não é com licor não é com as bebidas finas mas está escrito então via a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus quando você olha desde o primeiro século os imperadores romanos que crucificavam os crentes que queimavam os crentes em praça pública que jogavam os crentes nos anfiteatros da morte enrolados em peles de animais para os cães morderem para os touros pisarem para os leões esfaimados devorarem quando você percebe e lê a história da igreja nunca houve época em que os cristãos não fossem perseguidos quando você olha para o século XX onde na mão dos poderes totalitários os cristãos foram massacrados e houve mais mártires do cristianismo só no século passado nas mãos de regimes totalitários do que em todos os restantes séculos da igreja quando você olha ainda hoje irmãos nossos sendo presos sendo torturados sendo mortos em paredões de fuzilamento é que esta falsa igreja ela se embriaga com o sangue dos crentes dos santos das fiéis testemunhas do Senhor Jesus não esperemos dias fáceis não esperemos calmaria são tempos difíceis a igreja de Cristo é uma igreja mártir ao longo dos séculos e não será diferente nos últimos dias nos últimos tempos uma vez que nós já estamos nos últimos tempos desde que Jesus veio ao mundo morreu ressuscitou mas nós estamos nos últimos dias dos últimos dias agora notem comigo queridos quem é essa grande meretriz que está se embriagando com o sangue dos santos na época de João certamente era Roma dos Césares a partir de Nero dos outros imperadores que vieram quando ele escreve era Domiciano o chamado Nero Redivivo segundo Nero por causa da fúria com que perseguiu a igreja mas ao longo dos séculos esta Roma que é a cidade dos sete montes símbolo dessa perseguição a igreja foi acontecendo e acontece até hoje e acontece até hoje sexto lugar notem a grande meretriz está associada com o anticristo uma besta olha o verso 3 comigo transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta a mulher é a grande meretriz é a falsa igreja a besta é o anticristo agora preste atenção que quando o anticristo surgir só verá um grupo um grupo só que não vai se curvar a ele a própria falsa igreja vai estar montada nele associada com ele uma folha só para trás na sua bíblia e capítulo 13 verso 7 e 8 preste atenção foi lidado está falando do anticristo da besta que surge do mar foi lidado também que pelejasse contra os santos e os vencesse quem são os santos os crentes que creem no senhor deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação e adorá-la todos os que habitam sobre a terra preste atenção quantos vão adorar a besta? o anticristo todos os que habitam sobre a terra agora vamos ver a exceção aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo então preste atenção nisso só existe um grupo que não vai adorar o anticristo poder surgir este grupo é formado daqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do cordeiro por outro lado nenhuma pessoa que tem o nome escrito no livro da vida vai adorar o anticristo mas como está escrito aqui o anticristo vai lutar e vencer os santos como? quando chegar esse tempo irmãos você vai ter que fazer uma escolha e a ordem é essa ou você nega Jesus ou você morre como está acontecendo hoje em muitos países nas mãos dos regimes totalitários ou das religiões de opressão e o crente diz o seguinte eu prefiro morrer do que negar minha fé aí o anticristo vence porque mata o crente mas o que está escrito em apocalipse 12 versículo 11 está escrito assim os cristãos eles pois o venceram venceram o dragão venceram os seus agentes por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo em face da morte não amar a própria vida em outras palavras quando o crente morre pela sua fé em vez de apostatar da fé ele vence o diabo ele vence o anticristo louvado seja Deus a nossa vida está segura nas mãos do pastor que morreu por nós verteu o seu sangue por nós e ninguém pode nos arrancar das mãos do Senhor Jesus Cristo louvado seja Deus mas me permita agora descrever a luz do texto a besta verso 7 a 17 a besta que João vê é a mesma que emergiu do mar olha aí comigo os versos 7 e 8 o anjo porém me disse por que te admiraste de ti ao mistério da mulher e da besta que tem as sete cabeças e os dez chifres se você ler exatamente a descrição do capítulo 13 e 1 via emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças então o que é essa besta preste atenção nisso ao longo da história irmãos essa besta foi representada por todo o regime político de opressão que desvia a verdade que oprime a verdade que impõe engano de valores de princípios preste atenção no que eu vou lhes dizer apocalipse a primeira segundo tessalonicenses capítulo 2 diz que o anticristo vai ser o iníquo o que significa que ele vai ser o iníquo a palavra iníquo lá no grego é anomós e o que é anomós anomós é o homem sem lei essa agenda global que está sendo empurrado goela abaixo das nações da ditadura do relativismo é exatamente esse mundo sem leis e é nessa brecha que o anticristo chega porque ele é o homem sem lei é por isso que primeiro segundo tessalonicenses disse aquele e quem o detém aquele é o sistema de um governo estabelecido com leis com princípios com normas com regras e aquele que o detém obviamente é o senhor jesus cristo mas haverá um tempo em que o senhor jesus cristo vai permitir que ele se manifeste vai ser o máximo da época da iniquidade do relativismo pleno é proibido proibir cada um faz o que quer cada um faz o que gosta não se impõe princípios e valores e é nessa brecha que ele entra é nessa brecha que ele entra segundo lugar a besta tem algumas características distintivas eu quero passar a olhar com vocês primeiro olha comigo o versículo 8 a besta era não é está premergindo o abismo e caminha para a destruição o que significa isso é que a besta foi personificada por todos os governos os grandes impérios do passado alguns deles já não existem mais outros outros está acontecendo agora e outros irão para o futuro que é o reinado do anticristo as sete olha o versículo 9 as sete cabeças da besta são sete montes e também sete reis como assim sete reis então vamos olhar quais eram os impérios que precederam primeiro o Egito segundo a Assíria terceiro a Babilônia o Império o Império o Império Grego o Império Grego o que existe é o sexto é Roma o que ainda virá é o reinado do anticristo essa é a figura que ele está usando esse é o mapa que ele está montando cinco reinos caíram um existe os que caíram quais são? Egito a Assíria Babilônia Persa Grego um existe qual que existe? como João escreve Império Romano o que virá ainda? o reinado do anticristo então esses dez chifres dos hechos 12 e 13 que você nota aí exatamente é um símbolo dos todos os reinos do mundo que darão suporte ao levantamento do anticristo para se levantar contra Cristo e a sua igreja agora chama a sua atenção para um ponto muito importante olha o verso 16 comigo irmãos isso é muito interessante olha aí comigo verso 16 os dez chifres que viste e a besta esses odiarão a meretriz olha que coisa engraçada porque no verso de número 3 a mulher a meretriz está montada na besta está montada no anticristo mas agora no verso 16 os dez chifres que viste e a besta odiarão a meretriz e a farão devastada o que está acontecendo aqui? o que está acontecendo aqui é que Deus é soberano e assim como você já leu vários relatos na Bíblia quando Israel estava enfrentando o inimigo e as forças opositoras eram muito maiores e de repente Deus lançava confusão lá no arraial do inimigo e eles começaram a brigar entre eles e se matavam entre si e eles se autodestruíam está acontecendo exatamente aqui agora o anticristo se volta contra a falsa igreja e a destrói e luta contra ela é uma é uma loucura que acontece no arraial do inimigo e eles começam a se autodestruir então a Babilônia será despida ridicularizada e exibida em toda sua imundice como a bruxa que ela realmente é a Babilônia vai cair e a resposta está no capítulo 18 versículo 2 então exclamou com potente voz dizendo caiu caiu a grande Babilônia em outras palavras meus irmãos nós crentes não temos uma visão pessimista da história nós não temos nós não cremos que a história esteja sem rumo nós não cremos que a história é um caminhão sem freio ladeira abaixo nós não cremos na visão grega que a história está dando volta que a história é cíclica nós cremos que a história é teleológica ela caminha para um telos ela caminha para um fim ela caminha para uma consumação e a vitória é de Cristo e da sua igreja hoje somos acuados hoje somos perseguidos hoje somos atacados hoje somos criticados hoje o mundo zomba de nós mas a igreja vai prevalecer as portas do inferno não prevalecerão contra ela e eu quero dizer agora em quarto lugar que a soberania de Deus domina até mesmo sobre os seus inimigos olha comigo o verso 17 você pode ler o 17 em voz alta comigo vamos lá porque em seu coração incutiu Deus que realize o seu pensamento o executem a uma e deem a besta o reino que possuem até que se compram as palavras de Deus olha que coisa maravilhosa o Deus que servimos ele é soberano no céu ele é soberano na terra e ele é soberano no inferno até o diabo até o anticristo até a falsa igreja até o falso profeta vão ter que cumprir o propósito dele ele está no trono ele reina mas me permita concluir terceiro e último lugar a descrição da vitória de Cristo e da sua igreja duas coisas aqui irmãos a vitória de Cristo é devida ao seu sacrifício olha o verso 14 comigo pelejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá se você percebeu se você percebeu a palavra cordeiro foi usada aqui muito intencionalmente porque quando você fala em cordeiro você pensa no sacrifício eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo apocalipse 5 9 diz que o cordeiro de Deus morreu para comprar com o seu sangue os que procedem de toda tribo raça povo língua e nação a bíblia diz que Jesus expôs o diabo e as suas hoz ao desprezo triunfando deles na cruz foi lá que Jesus esmagou a cabeça da serpente então segundo lugar a vitória de Cristo é dividida é devida a sua suprema posição versículo 14 ainda diz pelejaram eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá pois olha a explicação pois é o senhor dos senhores e o rei dos reis nós seguimos o senhor dos senhores e o rei dos reis os reis deste mundo petulantemente acham que o poder está nas mãos deles mas não está está temporariamente eles eles cairão eles serão vencidos quando o senhor jesus vier na sua majestade e glória diz a bíblia que ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e ele vai entregar o reino ao deus e pai para que ele seja tudo em todos então jesus não é apenas rei ele é o rei dos reis ele não é apenas o senhor ele é o senhor dos senhores ele é o vencedor invicto em todas as batalhas mas notem que a vitória de cristo será completa sobre todos os seus inimigos porque se você percebeu bem vamos ver o fim da besta nos versos 8 a 11 joão vê o fim dos 10 reis nos versos 12 a 14 é o sistema que vai dar sustentação ao reinado anticristo e joão vê o fim da mulher meretriz nos versos 15 a 16 se você for comigo nesta mesma sessão paralela para os capítulos capítulo 19 e 20 eu queria que você lesse em voz alta comigo 19 e 20 vamos juntos olha o que que acontece todos juntos comigo mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da besta agora vamos ler juntos os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxope a vitória de cristo é total é final é retumbante é completa mas eu quero concluir dizendo algo ainda do verso 14 quarto e último lugar a igreja vencerá com cristo porque note o verso 14 comigo pelegerão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá pois é o senhor dos senhores e o rei dos reis vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele a igreja vencerá você vencerá não tem derrota não tem fracasso para a igreja de Deus a igreja é vitoriosa agora você passa a luta agora você passa a prova agora você é perseguido agora tem irmãos nossos presos agora tem irmãos nossos torturados agora tem irmãos nossos fuzilados agora tem irmãos nossos oprimidos mas a igreja vencerá e eu quero fazer quatro brevíssimas aplicações primeira os prazeres do mundo terminam com desilusão com fracasso com ruína com derrota e com perdição eterna cuidado com as taças dos prazeres que a grande meretriz oferece segundo aqueles que se deixam seduzir pela riqueza pelos prazeres deste mundo ao fim serão fascinados pela besta e seguirão a besta o anticristo em vez de seguir o cordeiro de Deus cuidado o que é que domina o seu coração terceiro aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do cordeiro enfrentarão vitoriosamente seja a sedução da grande meretriz seja a perseguição do mundo seja o ódio de satanás nenhum daqueles que tem o nome escrito no livro da vida perecerá e finalmente quarto e último lugar a vitória de cristo é completa é absoluta e é final a vitória é de cristo e da sua igreja a honra a glória seja dada ao nosso deus amém palavra da verdade com hernandes dias lopes amém 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 Obrigado.